Olá amigos do xadrez, hoje veremos uma partida entre Jorge Quadras, o da esquerda aí, e o Arturo Pomar. O Arturo Pomar foi um dos jogadores meninos prodígio do xadrez e muitos o colocam como o maior prodígio de todos os tempos. Ele não é bem reconhecido assim, que ele não foi, virou um top jogador, virou um jogador muito forte, mas não chegou nos níveis Bob Fischer, Magnus Carlsen e etc. Mas era um jogador muito forte, empatou com o Alequim quando tinha 13 anos de idade. E vamos ver a partida do Arturo com as brancas contra o Jorge Quadras com as pretas, Quadras é um jogador de grande longevidade. Nessa época ele devia ser bem jovem, a partida é 1974, mas eu não achei uma foto dele mais jovem, puse essa dele mais de idade aí. D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, D5, entrando numa defesa Grunfeld. Bispo F4, bispo G7, E3, Roque, torre C1, C6. Tem duas formas de jogar a Grunfeld, uma mais agressiva e violenta com C5, e uma mais posicional com C6, tem partidários da Grunfeld, dos dois G, tem jogadores que falam que não dá pra jogar passivamente assim, e tem jogadores que falam que é melhor jogar assim. Cavalo F3, bispo E6, B3, cavalo de BD7, bispo E2, H6, isso aí tudo muito teórico. Cavalo E5, já começa a sair um pouquinho da teoria. Depois de cavalo E4, cavalo toma E4, D toma E4, cavalo toma D7. O Quadras de Preta joga um lance interessante aqui, que é dama A5, cheque, obrigando a simplificar. Dama D2, troca, dama toma D2, rei toma D2, bispo toma D7, torre de H D1, torre de A E8, surge uma posição bem equilibrada. Rei E1, lógico, vamos tirar o rei do centro, E5, D toma E5. É um descoberto em cima do bispo, então eu tiro o bispo C8, C5, G5, bispo G3, bispo toma E5, B4, bispo toma G3, H toma G3, torre D8, a posição segue equilibrada. Simplificando, A4, A6, torre D2, torre toma, rei toma F5, rei C3, torre D8, B5. O branco começa a procurar vantagem aqui, mas depois de A toma B5, A toma B5, C toma B5, bispo toma B5, ainda está equilibrado. rei G7, torre A1, aqui o Arthur resolve forçar mais a barra, mas o preto encontra a forma de equilibrar com a torre D5. Rei B4, é rei C4 aqui, permitiria um bispo é 6, então ele jogou rei B4. Torre D2, torre A8 atacando o bispo, ficou uma posição bem interessante. Agora, tirando o bispo, vai cair o peão de F, mas vai cair o peão de B também, o peão de C é muito perigoso. Mais uma vez, o preto arruma a forma de igualar com a torre B2, cheque, rei C3, torre toma B5, torre toma C8. B6, um lance bem corajoso, porque depois de torre C7, cheque, o rei não pode avançar, porque vai ter um cheque e cair o peão de B. Então, ele joga rei G8, tinha que ser rei G8 ou F8. Rei D4, e parece que o preto aqui está muito mal. Mas, incrivelmente, ainda está igualado depois de torre toma C5, torre toma C5, B toma C5, rei toma C5. É difícil criticar o branco aí, porque essa linha parece muito promissora para as brancas, parece até que vai ganhar. Mas o preto tem recursos surpreendentes aqui de empate. Ele joga H5, rei D5, rei F7, rei E5, rei G6. E não tem como o branco forçar a barra aqui, porque nenhum dos peões avança, e depois de rei E6, G4. E agora, se rei E5, rei G5, se o rei retornar, o rei retorna e vai empatar. Mas as brancas jogaram rei D5, tentando forçar alguma coisa. Segue o simples rei F6, e agora é necessário rei D4, mantendo contato com o espião. E defende, na defesa, se precisar, no futuro. Mas o branco jogou rei D6, que é o lance que fala, agora ganhei, né? O rei não pode voltar. E se ele vier para G5, o outro rei está entrando aqui em E5, ou E6, parece que está muito ganho. Mas esse lance, rei E3, é o lance perdedor. Jogam as pretas e ganham, de maneira forçada. Quem quiser dar uma paradinha no vídeo, olha que incrível, gente. O preto passa um peão de forma forçada, muito bonita, ele joga F4. Aqui, se ele tomar com o peão de G, é facinho, é só avançar o de H, né? E vai promover. E se ele tomar com o peão de E, também avança o de H, ameaçando H3. Depois que tomar o peão, ele joga G3, ameaçando tomar e promover. E o peão de E desce livre e promove. Bem bacana, né? O branco tentou aqui, rei D5. Mas não resolve, incrivelmente, atacando esse peão. O preto joga H4 assim mesmo, ameaçando H3. Então ele toma. Agora são três peões para o preto, mas ele joga F3. H3, ameaçando promoção. G toma F3. H3. F toma G4. H2, brilhante vitória do preto. F3. H1 dama. Rei F4. Dama H6, cheque. Rei E4. Dama G5. Rei D4. Dama E5, cheque. Obviamente, o branco está completamente ganho. Nessa posição aí tem muitos livros de final. E serve de alerta aí. Com os peões, se você passa um peão, você pode vencer. Peões passados no final. Tem um valor muito alto. Sensacional a partir do... George Quadras. E... Um final espetacular, brilhante. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo, pessoal. E... E... E...